Olá meus pequenos, na nossa aulinha de matemática de hoje, vamos continuar a aprender os numerais só que hoje a tia quer descobrir qual é o número que está escondido, temos aqui um cartaz que mostra quantidades para descobrimos qual é o número que está abaixo dele, vamos ter que contar, vamos lá qual é o número que está abaixo desses corações, vamos descobrir, um, dois, três, quatro, cinco, seis, vamos lá número seis, e aqui, vamos contar esses potinhos, um, dois, três, vamos descobrir se é realmente três ae, número três, agora esses triângulos, um, dois, três, quatro, cinco, vamos lá, número cinco e aqui nesse par de botas, um, dois, vamos descobrir se é realmente dois, achou, número dois, e aqui vamos contar, um, dois, três, quatro, número quatro, e aí meus pequenos, conseguiram identificar direitinho os números, agora, aqui é aquele capricho na tarefinha, hein, um grande beijo e até a nossa próxima aula.